Salve, gamers! Estamos bem-vindos, começando de volta mais um episódio de Big Ambitions. Eu estou de volta de férias, então agora chega de vídeo gravado com muita antecedência, agora posso conversar melhor com os comentários que vocês fizerem, tá? Então vamos lá. Só recapitulando para quem não está aqui acompanhando diariamente, a gente completou o objetivo dele lá de ter um certo lucro diário, agora que a gente abre um escritório de advocacia. Mas a gente ainda está enrolado na loxonete para aumentar os lucros e tem alguns caras que se mandaram embora, né? Ó, por exemplo, aqui tem o cara da limpeza, o Del Grey, que se mandou embora, apesar da satisfação estar boa em alguns lugares, o marketing não está legal, algumas coisinhas a gente tem que melhorar aqui ainda na Renato Burger. Eu até pensei em colocar algum outro produto ali para vender, por exemplo, a gente colocou a batata frita aqui não era um produto de lá, mas acabou dando boa. Deixa eu dar uma olhada como é que está o inventário nosso aqui. O hambúrguer tem 400, a gente tem duas fritadeiras, então é 200 que fica na fritadeira. Aqui os estoques até que estão bons, tá? Vamos dar uma olhada também aqui na presença RM, os estoques, tá? A lata refrigente está bem porque ele tem uma geladeira só lá, né? Presente caro que está um pouco baixo, talvez a gente tenha que comprar um pouco mais porque ele fica sem na prateleira, tá? Então vamos aqui ver. Eu tenho limpeza na Renato Burger e eu não tenho limpeza na loja de presentes, tá? Vamos então dar um play. São 8h26, a gente sempre começa o dia jogando por duas horinhas. Eu não lembro sinceramente, como eu falei, estou voltando de velha, se eu pedir para contratar um cara da limpeza da loja de presentes. Então hoje eu não vou fazer a campanha para contratar ele, para a gente poder dar uma atençãozinha nessas coisas aqui, tá? Aqui por exemplo, a gente vai ter que atrasar o presente, né? Tá, mas eu só vou dar uma limpada aqui. Ah, está noventa e sete por cento, não precisa. Tá, estou com seis mil, é uma grana curta, tá, para a gente abrir um novo negócio. Então a gente vai no importador porque o presente caro a gente não consegue importar diretamente. Puts, perfeito, você viu o que eu consegui fazer? Lembrando que a gente já tem uma van, né? Tem um vazeio em funcionamento. Puts, perfeito, presente, presente, barato, caro. Puts, perfeito. 9,61 hoje tá caro por isso. Então vou levar só 100, tá? Não vou levar mais que isso não. Tem dias que você vem aqui que precisa estar um pouquinho melhor Já percebi isso. Deve ter alguma lei de afeto por esse sentido, vamos colocar aqui, vamos dirigir, e vamos fazer a gente de volta. Talvez, por exemplo, pensando na churriante, vamos imaginar aí que nunca foi no mcdonald's, no bobs, no coloquinho, se tivesse sorvete, não sei se tem sorvete no doce, vamos tentar aplicar alguma doce, para dar uma melhorada no doce. Hoje é sexta-feira, já está aproximando cada semana, nos dias que a gente tem um pouco de lucro, porque a loja de presente, que é o carro-chefe, vai fechar. Vamos levar isso aqui só na loja de presente, e estamos tranquilos. Coloca aqui, coloca aqui. Está feita inclusive a reposição. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu aproveitar para essa sacola plástica. Poxa, tomara que eu tenha isso. Acabei de vir de lá, não vi isso. Mancada, mancada, mancada. Vamos ter que ir atrás. Fazer o que? Quem quiser, põe no vídeo um pouquinho aí, que a gente vai repetir a viagem aqui. Deixa eu dar uma mancadinha nesse sentido, tá? Eu tenho uma sensação galera, quem está jogando esse jogo aí direto, cada vez que você entra no jogo, ele recarrega a gasolina do carro. Tá, então, quem tiver que conseguir afirmar para mim aí... Vou pegar dois negócios de saco de papel, eu já coloco lá. Porque uma deve usar quase bastante aqui. Chegamos aqui... Vou meter... Não, pior que eu tenho que colocar o contrário. Eu tenho que pegar um carrinho, porque são dois sacos, né? Coloca um carro aí, vamos embora. Eu tenho que pegar um carrinho mais rápido, né? Vou 울ar... Eu tenho que pegar umaicação... O meu é o que eu tenho que pegar. Por quê? E aí? Carrinho, e os dois sacos aqui. Tá, vamos estacionar. Pegar um desse. Olha cara, foi os mil sacos. Ainda bem que eu comprei dois. Caramba. Vamos aproveitar para pegar batata frita. Vamos juntar aqui rapidinho. Batata frita eu coloquei. Vamos pegar hambúrguer. Esse hambúrguer aqui vai acabar. Tem mais hambúrguer? Tem mais caixa de hambúrguer aqui. Acabou com duas caixas de hambúrguer que a gente tinha ali. Olha cara o que eu preciso de um quarto caixa aqui. Olha a fila que a gente está fazendo com três cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez eu faça duas campanhas. Tá, para cá. Um cara de limpeza para presença RM. E um cara mais para um caixa. Eu acho que eu até peguei um cara que não está aqui. Não, não peguei não. Tem um cara insatisfeito. É famosa aqui. Por que? Não está sendo atendido tudo aqui. A habilidade está boa. Então vamos ligar para o nosso amigo lá. Na verdade é... Como que a gente faz aquilo? Agência de empregos. Agência de empregos. A gente é recusado o cara de limpeza. Vamos ligar para ele. Sexta-feira, 5 da tarde já acabou. Então ficou para segunda. Vamos começar a atribuir aqui um pouquinho. O que a gente consegue fazer aqui. Vou dar uma ajudada aqui. Mas com certeza o quarto caixa precisa. Olha como ainda faz fila. Mesmo com quatro caixas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, é muita gente! Vamos ver quando fechar a loja se eu vou perder A gente tem aqui dentro ainda, com 4 caixas ele vai dar boa, só que olha como já estavam os estoques atrás Talvez eu tenha que comprar mais coisas para cá Olha o lucro total aqui hoje Ah ele virou já aqui né, deixa eu abrir o fone Nós vamos para casa primeiro, depois que amanhã cedo eu dou uma olhada nessas coisas Porque precisa de mais funcionários Só que agora é sábado, tem que esperar o sábado, tem que esperar o domingo Para na segunda-feira a gente conseguir entrar em contato com o cara Vamos cuidar da gente mesmo aqui agora Vamos comer primeiro Vamos dormir até oito e meia, mereço Oito horinhas aí, porque eu trabalhei bastante até hoje Perfeito, tá? Duas horinhas aqui também Feito também Tem que comer de novo, já está na metade Então agora vamos abrir o piso Aqui, cara, a gente tem o problema da limpeza Ainda está com os estoques muito bons Presente barato, tá bom Presente de cara, tá bom Refrigerante, tá bom Saco, papel, tá excelente Vamos vim aqui agora ver a Renato Burger Ah 342 batata frita é pouco já Eu preciso de mais hambúrguer também Para ter refrigerante 200 vai 60 em cada uma Mas refrigerante está sendo suprido automaticamente Tá, vamos dar uma olhada Ó O que que a gente tem que trabalhar nessa tela Que não pegou aí no esquema Tem o 253 Não dura uma semana aqui Tá Então é isso que a gente tem que ter ideia aqui Vou ter que comprar mais hambúrguer, mais batata Para trazer para cá Então partiu lá De novo De novo Terceira vez já hoje Essa parte ainda tem que automatizar Talvez a gente vai ter que ir atrás de um outro fornecedor mais na frente E deixa eu tentar ligar de novo para o cara aqui da agência de emprego Não sei se vai ter agora hoje Aí ó Eu quero um cara 300RM De limpeza, tá Vamos Conformar Tá, mais uma campanha Agora para Burger E vai ser um cara de atendimento ao cliente também a gente quer, tá Ok A gente pediu dois funcionários A partir da manhã a gente vai colocar esses caras aí Não 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 É É É É É Não 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 É Não É É É Eu paro mais um pouquinho Eu posso ouvir no bismo É A verdade é o Econuvir. O Econuvir é quanto eu estou gastando, certinho, com meus investimentos, não é bem isso. Deixa eu lembrar. Tem um lugar que você consegue ver a oferta de demanda, a marketing cider, garrafa de vinho, hambúrguer, está subindo, flor barata. Quantos produtores a gente tem na região? Joias, charuto, boca feminina, croissant, cupcake. Rosquinha, flor de raias, batata, cachorro quente. Pizza, tem duas empresas só que pizza. Advocatícios tem três empresas. Tem uma demanda baixa. Por exemplo, o objetivo que a gente tem que fazer, que não é um bom bairro, é fazer a estrutura de advocacia. Você tem que procurar outra região. Mas, enfim, a gente está nos dias de volta. Vai ser... Não vai ser agora que a gente vai achar isso, tá? Vamos lá, comprar um pouco de tudo aqui. Cada caixa de batata vem 200. A gente vai pegar pelo menos duas. Já vai dobrar. Vou pegar até três. Três de batata, três de hambúrguer. E uma de saco de papel, de novo. Claro que não vai ter. Salada, churro quente, pizza, hambúrguer. Porque tu sempre era a frente. Perfeito. Refrigerante a gente tem no nosso momento lá. Mas, se for o caso, já vou ter que dar uma olhada na questão. A gente fez uma nova remessa de importação. Não sei como é que está o estoque lá no Manu. Vamos dar uma olhada nisso aí já também, tá? Alguém aqui, o peixe. Encerrar o assinamento. Cadê o meu carrinho? Não sei como é que eu perdi o meu carrinho, velho. Pô, vou ter que fazer isso um milhão de vezes, cara. Se não o meu carrinho vai prestar aqui, não, velho. Caramba! Quando a gente é nuvem, a gente é nuvem, né? Devo ter deixado lá no manchonete e não percebi. Ah, eu deixei no meio do corredor lá. Que comecei a trabalhar e não voltei com o carrinho para o carro. Olha a falha aí. Vem embora. Vamos virar uma volta na quadra aqui agora. Vamos lá, por aqui, para variar um pouquinho também, né? Vamos lá dentro pegar primeiro o carrinho de mercado. O carrinho de mercado. Vamos lá. Aí, a gente vem aqui. Já rolou o assinamento automático ali. Eu vou deixar tudo para cá. Hoje eu não vou trabalhar no caixa. Mesmo se não pretendo. Trabalhar no caixa, tá? Mas não adianta, eu não tenho dinheiro para fazer outra coisa aqui ainda, tá? A gente vai ter que investir em treinamento dos funcionários. Novos, né? A gente já está quase na hora de abrir a lanchonete. A gente pode trabalhar aqui de novo. A Renato Burger está quase conseguindo um patamar já de se virar sozinho. Eu estou achando que está legal. Vamos pegar as 167 fritas aqui primeiro. Já vai acabar com ela aqui, ó. Tem uma caixa de hambúrguer por meio aqui também, deixa eu ver. Tritei uma girante. Cheio. Vamos lá, o que mais temos aqui? Hambúrguer não tem caixa por metade, mas tem 500 hambúrgueres. Mais de 53 ali, hein? Caramba, velho. É muito hambúrguer. Ok, está tudo organizadinho aí. Meus funcionários chegaram. Ó, e já tem demanda, cara. Estou achando que eu vou começar a ampliar um pouquinho o meu negócio aqui. Talvez colocar mais uma mesa, mais uma caixinha de som ali, ó. Daquela lá, para cá. Ou não. Vamos atribuir assim mesmo, mesmo aqui. Porque... Vamos marcar no tempo até o final noturno aqui. Vamos fazer isso diferente. Hoje, domingo, é um lucro menor. Né? Opa, deu uma em boa. Tá, mas vamos colocar mais mesas aqui, sim. O lucro deu melhor aqui. Deixa eu dar uma olhada. Por que que deu melhor? Não sei por que que deu melhor. Mas eu tenho que ir para casa, descansar. A energia já está no mínimo necessário. Lembrando que eu estou para receber dois funcionários. Então, por enquanto, eu estou guardando dinheiro aqui para a gente começar a fazer o objetivo aqui do escritório de advocacia. E quem sabe a gente faz tudo em uma pancada só, tá? Vamos comer comida aqui. Vamos dormir. Vamos dar um pente fino no Bismarck de volta lá. Que é um carro-chefe do jogo aqui, né? Então, vamos lá. Inventários. Tudo mais tranquilo. Hambúrguer ainda tem 400. A gente comprou três caixas de hambúrguer. Cara, 300 que tem aqui foi eu comprar agora. Tá? Vou fechar aqui. Vamos ver aqui o Bismarck de barulagem de presentes. Que a gente tem que limpar ainda hoje, né? Tá bom de preço de tudo aqui também, tá? Vamos ver o último detalhe que a gente tem que ver aqui. Nossa White House. Inventário dela. Latra de refrigerante. A gente tá sem. Já vai acabar em quatro dias, tá vendo? Então, a gente tem que fazer o pedido também pra lá. A gente vai ter que vir aqui no Bismarck. No Corporation, agente de compra, fazer um pedido, tá vendo? Tá, eu preciso de mais refrigerante. Deixa eu dar uma arruma aqui. Eu até esqueci de ver o presente pequeno. Pra ver que tá. Jóias baratas. Isso aqui é coisa que eu podia colocar no nosso presente, mas eu acho que é irrelevante, tá? Ele tem zero também. Ah não, tem mil e tem dois e quatro e quatro. Ok. Eu preciso só comprar refrigerante. Talvez se eu inverter uma proporção aqui. De compra, tá? Por exemplo, assim. Vamos vir aqui. A gente compra. A gente vai fazer um pedido. Tipo, de mil latas. Mil latas refrigerante. Só que o presente que tá caro. Isso aqui a gente pode colocar até menos. Tipo, um duzentos aqui. O pedido mínimo é dois e quinhentos. Eu tô dando oitocentão só aqui. Então, vou colocar dois mil aqui. Sacoapel. A gente pode também comprar por aqui, ó. É, tem que colocar mais presente, cara. Nossa, tem que colocar bastante presente. Dois quinhentos e setenta e três, ok? Vai entregar de uma única vez. Vamos fazer um pedido. E vai machucar aqui, né? Amanhã, então, a gente tem essa entrega pra fazer. Vou aproveitar que é domingão. Vamos comprar mantimentos pro meu apartamento. E vamos tentar procurar ali agora uma região. Já pra ir abrindo depois. O escritório da advocacia. Se bem que a gente vai ter que treinar bastante gente. Será que eu faço já? Perfeito. Tem que esperar vir realmente os pessoal aqui. Acho que pra gente controlar. Também dar um passo de cada vez. Não é uma pior coisa. Interessante que o jogo vai... Eu acho que ele vai dando um tutorial nesses objetivos aqui, né? Vai te dando itens e itens pra fazer. Mas, por exemplo, eu vou usar ali agora... No que é o meu inventário a mais, sabe? Coloca aqui, ó. 17, fechou. Vamos limpar a loja de presentes. Apesar de que eu esteja domingo. Tá bem sujo já, tá vendo? Olha só, cara. 39. 39. Caramba. Isso aqui tava muito sujo. Melhorou um pouquinho, né? 98, cara. Ok. E aqui? Vamos trabalhar de novo colocando os estoques ali. Por que que eu gostei de fazer isso? Nossa, foi tudo os 53 numa única ali? Aqui também foi tudo já. Vai nos caixas que tem aqui. Isso, quase se dá a volta. Perfeito, hein? Gente, desencheu. E o hambúrguer pra acabar aqui. A gente coloca aqui. Fechou. Tá tudo pronto pra operar aqui. Pelo horário, esse cara abre hoje, tá? Mas eu vou aproveitar eu pra dar uma descansada pra mim. Vamos aumentar ali, jogar mais uns 4 horinhas. É. Bom, você tem uma mensagem. Já chegou meus funcionários. Deixa eu ver. É o cara da limpeza. Não, esse aqui é o cara do atendimento da cliente, cara. Eu vou contratar ele pra tentar mexer nele. Aumentar esse valor pelo menos pra cima de 50%, tá? Então já vamos vir aqui no pismo. Vamos pegar esse funcionário aqui. Ele não tá atribuído. Antes a gente já tira ele daqui. E manda treinar essa habilidade aqui, ó. Tá? Eu quero acima os 50%, senão ele não trabalha. Então você já vai perder 2 dias de trabalho dele no treinamento dele. Ok, eu vim aqui. Vamos pro 4 horas hoje. Hoje é domingão. Chegou a segunda mensagem, que é o segundo funcionário que a gente pediu. Agora é o cara da limpeza, que vai ter que fazer a mesma parada. Olha, boss man. Vamos deixar isso de capa de hoje. A gente chegou a 10 funcionários, tá? Vamos dar uma olhada aqui já no pismo? Ele também vai treinar, tá? Tipo, a gente vai vir aqui, ó. Tira ele daqui e manda treinar. Terminar essa habilidade aqui. Ok? Vamos fazer isso. Feito isso, cara. Hoje a gente vai dormir bastante pra dar uma descansada. E assim eu encerro o vídeo de hoje. A gente chegou a 10 funcionários. É só trabalhar nesses dois. Mas antes de começar a ir atrás, a gente já tem que achar uma região ali pra fazer o nosso escritório de advocacia. Já sabemos que a região que eu tô não é legal, tá? Então vamos ver amanhã o que que eu vou fazer. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Qualquer dúvida, crítica ou gestão, pode colocar agora nos comentários que eu tô de volta, galera, tá? Não tô mais de férias, então vou tá atendendo mais rapidamente as solicitações que vocês deixarem pra mim. Um abraço a todos, então. E até amanhã, nosso próximo encontro em Big Ambitions. Até.